Pode ser que Ludmilla, por exemplo, esteja realmente dando atenção às correções que ela recebe de cada redação, ok? Mas, reflita comigo aqui. Você pega a sua redação corrigida, bonitinha, você se debruça com aquelas pontuações, aquelas advertências, e você de fato fala, nossa, digamos que Cefra corrigiu a correção de Ludmilla e falou, olha, está usando muito Q, risca vários Qs, 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 anota Q, anota Q, aqui, 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 cheio de Q, Qism, que chama Qism. Aí vem lá a advertência, uso abusivo de Q. Na próxima redação, você vai, de fato, prestar atenção no uso do Q, você vai meio que passar por cima. Ou você vai, e presta atenção nesse aqui que é o mais comum que eu vejo, ou você vai simplesmente receber a redação corrigida, vai olhar para a nota e falar, putz, não consegui atingir os 900 pontos ainda. Que droga. E tchau. Aí joga a redação na bolsa, fica ali amassada pelos cadernos, pelas apostilas. Isso hoje em dia nem acontece tanto porque é aula online, né? Então nem tem mais essa história de jogar no caderno, jogar na bolsa e amassar pelo caderno. Hoje em dia, porque era isso que acontecia comigo. Eu olhava ali a redação, Então, realmente poderia ter usado menos Q, realmente poderia ter usado menos gerúndio, realmente minha tese não ficou tão clara, realmente minha conclusão não respondeu o que, como, com que finalidade. Então as quatro perguntas básicas de toda conclusão. Ah, realmente não respondi todas as perguntas. E lia, lia, correção e tchau. Vamos para a próxima. Faz mais uma redação, vamos para a próxima. E aí que está o erro. E aí a gente linka agora com o primeiro pilar que eu falei para vocês. Lembra que eu falei? Olha, quantidade é importante. Aqui quantidade mais importa do que qualidade. Mas, mas, não significa que você vai colocar a fórmula do miojo lá e tchau, vamos embora. Quantidade, quantidade, quero mais, faz mais uma redação. E não se preocupar em melhorar cada redação. Lembra que eu dei essa advertência? E é justamente por isso que eu estou falando do segundo pilar, que é a correção. Porque, na mesma forma que você tem que fazer muitas redações, você precisa dar atenção à correção. Então vocês vão assim, ó. De erro em erro, corrigindo a cada redação, vai chegar um momento que você vai fazer a redação e a professora vai olhar assim. Tem mais erro ou não? Cadê? Tem mais erro ou não? Mil. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo.